Onde estiveste Perto de nós Como foste Quanto a fugir Me apanhar com um grito Quase sem voz Perto de nós Perto de nós Perto de nós Onde estiveste Há quando corações perdidos Conquistavam alguns reinos Aqui ao lado Vem perto de nós Perto de nós Onde estiveste Quando a fugir Me apanhar com um grito Quase sem voz Quase sem voz Onde vais Onde vais Onde vais Onde vais Onde vais Onde estiveste Quase sem voz Onde vais Vou me levar Não é de mim Saber, mesmo que saibas Que não sei se sabes responder Não é de mim Saber, mesmo que saibas Que não sei se sabes responder Não é de mim 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 Não é de mim